Ministério do Turismo e Petrobras apresentam Mini Festival, música e interatividade para a infância. Olá, eu sou a Amanda da Tintim por Tintim e aqui para o Mini Festival a gente preparou um show especial onde vocês não vão só cantar e dançar, vocês vão também ter experiências sensoriais. Para isso, basta soltar a imaginação. E a gente vai dar a dica de algumas coisinhas que você pode separar em casa para curtir esse show com suas crianças. A gente trouxe uma bacia, é interessante que essa bacia seja grande o suficiente para a criança entrar e brincar como se fosse uma piscininha. Alguns vasinhos também, potinhos cheios de água que ela pode brincar com brinquedinhos, separa brinquedo que a criança possa jogar também na água. Também trouxemos esponjinhas e anilinas para brincar com água colorida, garrafinhas cheias de água, borrifadores para brincar de fazer chuva dentro d'água e alguns grãos. Eu separei aqui grão de feijão e trouxe cuscuz para fazer texturas diferentes nessa água de vocês. Então, preparem-se. Já entenderam que o fio condutor do nosso show é a água, né? Então, vem com a gente mergulhar com a Tintim por Tintim. E aí, turminha? Oi, galerinha. Vamos começar o show nos mexendo. Então, afastem os móveis e levantem para dançar. Isso, porque para brincar com água é bem melhor quando a gente já está aquecido, né? Então, levanta aí. Todas as crianças dançando e cantando. Essa música eu tenho certeza que todo mundo conhece. Caranguejo não é peixe Caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora, palma, palma, palma Ora, pé, pé, pé Ora, roda, roda, roda Caranguejo peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora, palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Olha quem não levantou Vai levantando pra dançar também E não é só criança não, gente Levanta todo mundo Mamãe, papai, vovô, vovó Quem tiver aí do outro lado Levanta pra dançar com a gente Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Agora eu queria propor uma brincadeira pra vocês Quando eu começar a cantar A gente vai bater palma aqui Depois uma palma diferente Aqui E outra mais diferente ainda Aqui, ó Três palminhas em cada um Vamos ver se vocês conseguem fazer com a gente Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, 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 ora roda, 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 caranguejo, peixe é Vamos fazer mais uma vez, tá? Pra gente garantir que todo mundo vai aprender Lembrando, a primeira vez é aqui, a segunda vez é aqui e a terceira é aqui Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Eu adoro brincar com essa música E o melhor é que esse desafio que a gente propôs aqui De bater palma, bater palma, bater palma Você pode fazer na sua casa do jeitinho que você inventar E olha, só pra gente explicar Caranguejo não é peixe Mas assim como os peixinhos, ele vive no mar E o mar pode servir pra gente soltar a nossa imaginação, né? Sim, a gente pode brincar de imaginar Como serão esses bichinhos que moram dentro do mar? Como será que eles fazem pra se divertir? Qual será o tamanho deles? Qual será o maior deles? Eu acho que é a baleia Eu acho que é E as sereias, será que elas existem? Se elas existem, será que elas chegam bem no rasinho no mar, ali na areia? Será que elas gostam de brincar de areia? A areia é outra coisa que dá pra gente inventar um montão de coisa, né? Eu mesmo, sempre gostei de fazer castelo de areia Boa ideia! Agora, que tal a gente brincar de construir castelos? Quem não tem areia em casa, pode construir um castelo de almofadas, de travesseiros, de bloquinhos O importante é que vocês vão construindo Enquanto a gente vai cantando E vocês podem cantar e dançar o nosso frevo junto com a gente Assim, ó Cá, 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 cá Cá, 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 cá Castelo de areia E aí, aprenderam o refrão? Isso, é o refrão do nosso frevo, Castelo de Areia. Então, aproveita, constrói um castelo dançando o frevo pra brincar bem muito, que já já a gente começa a se molhar. Então, vamos lá. Cá, 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 cá. Cá, 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 castelo de areia. Com um balde e um mapa, não preciso de mais nada, posso tudo inventar, basta só imaginar. Com um balde, uma pá, não preciso de mais nada Posso tudo inventar, basta só imaginar Um castelo de areia, com a vista para o mar Vou catando com chás pra enfeitar Pra enfeitar, pra enfeitar, pra enfeitar o meu castelo de areia Dona baleia até pulou me convidando pra nada Mas é que eu ainda tenho que acabar De enfeitar, de enfeitar, de enfeitar o meu castelo de areia Dona sereia até chegou bem no rasinho lá no mar Só pra poder, só pra poder admirar o meu kkkk Kkkk, 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 castelo de areia Kkkk, 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 castelo de areia Com um balde, uma pá, não preciso de mais nada Posso tudo inventar, basta só imaginar Com um balde, uma pá, não preciso de mais nada Posso tudo inventar, basta só imaginar Um castelo de areia, com a vista para o mar Vou catando com chás pra enfeitar Pra enfeitar, pra enfeitar, pra enfeitar o meu castelo de areia Dona baleia até pulou me convidando pra nada Mas é que eu ainda tenho que acabar De enfeitar, de enfeitar, de enfeitar o meu castelo de areia Dona sereia até chegou bem no rasinho lá no mar Só pra poder, só pra poder admirar o meu kkkk Kkkk, 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 castelo de areia Kkkk, 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 castelo de areia Kkkk, 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 castelo de areia Kkkk, 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 castelo de areia É, eu acho que a gente acabou de abrir as portas da imaginação Sim, abrimos a imaginação Agora, acho que é hora de se molhar Que tal se a gente começar pelos pezinhos? Boa ideia, até porque a gente precisa lavar bem nosso pé pra não ter chulé E assim, quando a água tá fria, a gente começa a se molhar devagarzinho, né? Aos pouquinhos Sim, será que é por isso que o sapo não gosta de lavar o pé? Será que a água da lagoa é muito gelada? Será? Bem, eu não sei, mas eu acho que não tem nenhum sapo assistindo a gente, né? Não mesmo, só crianças e adultos E todos podem se molhar Então, a minha sugestão pra agora é a gente pegar Essa bacia que a gente separou Encher ela de água E cantando com a gente A música daquele sapo que morava na lagoa e não gostava de lavar o pé Aí ficava com chulé danado A gente vai enchendo As criancinhas vão entrar E começar a se molhar pelo pezinho Vamos lá? Eu vou botar minhas mãos, tá? Porque eu não resisto O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé Eu vou encher mais um pouquinho a minha bacia Enquanto vocês também vão enchendo a de vocês E a gente vai cantar mais uma vez Pra molhar esses pezinhos dos pequenos E se dá pra botar o pé do papai e da mamãe Bota também pra todo mundo se molhar com a gente O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé Agora, pra gente deixar essa água um pouquinho diferente Eu vou colocar esses grãozinhos aqui, ó E a criança em casa, desde a pequenininha até a maiorzinha Pode botar os pezinhos e sentirem com os pés Essa texturinha diferente, ó Eu botei grãozinhos de feijão E pra cantar também diferente Que tal cantar daquele jeito que a gente brinca? Só com a letra A Vamos lá? E agora que a gente cantou com a letra A Vamos cantar com a letra A Será que vocês vão conseguir? Agora eu vou deixar a água mais diferente ainda Vou botar, ó, uma outra texturinha Pra gente ir misturando Aprendendo E entendendo Essas diferencinhas E vamos cantar com a letra I Agora vamos cantar com a letra O Todo mundo preparado? Agora a brincadeira tá acabando Chegamos na nossa última vogal Qual é a última vogal? Olha gente, que melequeira gostosa! E agora que eles já molharam os pezinhos Que tal molhar o corpo todo? Mas já é hora? Eu acho que eles já estão prontinhos pra mergulhar Podem usar essa bacia aí que vocês separaram pra brincar Isso! Vamos mergulhar? Eu não vou poder mergulhar na bacia Mas aí, olha, esses potinhos aqui que eu trouxe Vão servir pra mergulhar com uns brinquedinhos que eu tenho aqui também E eu vou botar aquela anilinha colorida Pra vocês verem as águas se transformando Então vamos lá, mergulhar Um, dois, um, dois, três Mergulhar, mergulhar Eu adoro mergulhar Eu adoro mergulhar Se você nunca tentou Tem que experimentar Praia sempre é legal Papai Passa o protetor solar Embolo na areia E mergulhar E mergulho lá no mar Mergulhar, mergulhar Eu adoro mergulhar Se você nunca tentou Tem que experimentar Mergulhar, mergulhar Eu adoro mergulhar Se você nunca tentou Tem que experimentar Brincar de se molhar É divertido pra valer Até debaixo do chuveiro Invento chuva dentro do banheiro Quem não brincou Vai lá, chua, chua É bom pra chuchu Praia ou piscina Qualquer um O mergulho é de cada um Mergulhar, mergulhar Eu adoro mergulhar Se você nunca tentou Tem que experimentar Mergulhar, mergulhar Eu adoro mergulhar Se você nunca tentou Tem que experimentar Mergulhar, mergulhar Eu adoro mergulhar Se você nunca tentou Tem que experimentar Mergulhar, mergulhar Eu adoro mergulhar Se você nunca tentou Tem que experimentar Que delícia mergulhar Que delícia mergulhar Será que vocês coloriram As aguinhas de vocês por aí? Será? Se coloriram, tá todo mundo Melecado que nem eu É, eu acho que ia ser Uma boa hora pra um banho, né? Isso, uma boa hora Pra um banho E um banho pode ser De bacia De banheira De chuveiro De mangueira Com essas garrafinhas Que vocês também Juntaram por aí Sim, olha o que eu fiz aqui Vou botar Minha bacia Olha o que eu fiz Com essa garrafinha Um chuveiro Então também podem Tomar banho assim Aí mesmo onde vocês estão Então vamos embora Pra esse banho Um, dois Um, dois, treze Eu fui brincar na lama E me lambosei Feito um porquinho fedorento Eu fiquei Eu fui brincar na lama E me lambosei Feito um porquinho fedorento Eu fiquei Água boa Vai me deixar limpinho Desligo o chuveiro Pra lavar o chuveiro Água boa Vai me deixar limpinho Eu vou ficar cheiroso E não vou ser mais porquinho E sem desperdiçar Água lá do chuveirinho Eu fui brincar na lama E me lambosei Feito um porquinho fedorento Eu fiquei Eu fui brincar na lama E me lambosei Feito um porquinho fedorento Eu fiquei Água boa Água boa Vai me deixar limpinho Desligo o chuveiro Pra lavar o chuveirinho Água boa Vai me deixar limpinho Eu vou ficar cheiroso E não vou ser mais porquinho E sem desperdiçar Água lá do chuveirinho Água boa Água boa Vai me deixar limpinho Desligo o chuveiro Pra lavar o chuveirinho Água boa Vai me deixar limpinho Eu vou ficar cheiroso E não vou ser mais porquinho E sem desperdiçar Água lá do chuveirinho Que delícia de banhinho E é bom que um banho também ajuda a deixar a gente bem calminho, né? E falando em calminho Que tal se agora a gente cantar uma música Que fala de um bichinho bem calminho Sim, um bichinho bem tranquilinho Que também mora lá no mar E nada devagarinho sem se preocupar Será que eles já sabem de que bichinho a gente tá falando? Será? A tartaruga Pois é Vamos cantar a música da tartaruga E pra essa música Eu vou propor mais uma coisinha pra vocês aqui Sabe esses potinhos Que a gente encheu de água? Sabe essa garrafinha que tava aí? Sabe aquela esponjinha que eu falei pra vocês? A gente vai pegar a esponjinha, ó E de esponjinha em esponjinha Vamos tentar encher essa garrafinha Devagarinho Com calminha Assim como faz a tartaruguinha Ando sem pressa E nem me peça Pra correr Que eu não vou Me encolho em meu casco Se por acaso Ameaçada eu for Ponho os meus ovos Na mesma areia da praia Onde eu nasci E volto pro mar Volto a nadar Vou vivendo a vida Devagar Eu sou a tartaruga Não tenho rugas Pra contar Vou vivendo a vida Devagar Ando sem pressa E nem me peça Pra correr Pra correr Que eu não vou Me encolho em meu casco Se por acaso Ameaçada eu for Ponho os meus ovos Na mesma areia Da praia Onde eu nasci E volto pro mar Volto a nadar Vou vivendo a vida Devagar Eu sou a tartaruga Não tenho rugas Pra contar Vou vivendo a vida Devagar Vou vivendo a vida A nadar Ah, como eu adoro Esse mar E aí, gente? Vocês encheram as garrafinhas de vocês? Eu consegui encher só um pouquinho Mas é importante que a gente saiba Que cada criança Cada pessoa Tem seu tempinho E respeitar isso É muito importante É verdade E agora Que tal se a gente cantar uma música Que fala de uma água Que vem Do céu A chuva A chuva Será que eles sabem? Por que é que a chuva chove? Será que Pra regar as plantas? Sim Será que é pra tomar banho de chuva? Pra encher Os rios Os açudes Sim Pra refrescar Que às vezes tá um calor A chuva bate na terra Sobe um fresquinho Serve pra um monte de coisa, né? E pra essa música com a gente Eu trouxe esses borrifadores Pra gente brincar De fazer chuvinha dentro de casa Vamos lá? A chuva Mata o calor Mata o calor Desmancha a careta E pega o guarda-chuva São Pedro São Pedro deve tá lavando o quintal Tira a roupa do varal São Pedro deve tá lavando o quintal Tira a roupa do varal Se não Se não Vai molhar Se não vai molhar com a chuva Que rega o meu reggae E me faz cantar Rega o meu reggae E me faz cantar É tão bom É tão bom brincar debaixo de chuva É tão bom brincar debaixo de chuva 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 A chuva Que rega a flor Molha a terra seca Mata o calor Desmancha a careta E pega o guarda-chuva São Pedro deve tá lavando o quintal Tira a roupa do varal Se não São Pedro deve tá lavando o quintal Tira a roupa do varal Se não Vai molhar com a chuva Que rega o meu reggae E me faz cantar Rega o meu reggae E me faz cantar É tão bom brincar debaixo de chuva É tão bom brincar debaixo de chuva 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 Por que que a chuva chove? Por que que chove? A chuva Chuva Por que que a chuva chove? Por que que chove? Eu adoro brincar na chuva, adoro brincar com água, como vocês devem ter percebido, né? Mas pena que nosso show já tá acabando Pois é, passou rapidinho, né? Foi E eu queria brincar bem mais Mas olha Agora que vocês já aprenderam as nossas brincadeiras e já sabem nossas músicas Podem brincar cantando aí em casa também, né? Pois é Já que vocês aprenderam Podem ouvir as nossas músicas E fazer tudo de novo Sim Mas como é que eles vão ouvir se eles não conhecem a gente? A gente não se apresentou ainda, né? Não Será que dá tempo? Eu acho que dá tempo ainda Tá Eu sou Não, 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 peraí Vamos fazer isso cantando então Claro Porque cantando tudo fica mais divertido Vou começar a apresentar Nosso sanfoneiro Que toca a sanfone Esse instrumento de fole no meio e teclas pelos lados Como será o nome dele? Todo mundo tem um nome Qual será o nome dele? Que tal se a gente perguntar Quando a música parar Então eu quero ouvir Qual é o seu nome? Diz pra mim Julinho 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 O fole da sanfona E tá tocando aqui Pra vocês juntinho Pra tintim Por tintim Agora Vou apresentar O meu parceiro Que canta essas músicas E é que escreve todas E é que escreve todas, viu? Como será o nome dele? Todo mundo tem um nome Qual será o nome dele? Qual será o nome dele? Qual será o nome dela? Que tal se a gente perguntar quando a música parar? Então eu quero ouvir Qual é o seu nome? Diz pra mim Eu me chamo Amanda 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 canta e brinca pra valer E tá cantando aqui Pra você juntinho Com a Tintim Por Tintim Agora sim Vocês nos conhecem Amanda, Julinho e Bu E nós somos a banda Tintim por Tintim E se vocês gostaram de brincar e cantar aqui com a gente Procura lá nas redes sociais É, a gente tá no Youtube, Instagram, Deezer e Spotify Em todos esses lugares você pode procurar nossas músicas Ouvir, cantar, dançar e brincar É isso aí E pra terminar A gente vai cantar agora pra vocês uma música Que conta a incrível jornada Desde a hora que a gente nasce Até aquele momento mágico Em que a gente vai aprender a andar de bicicleta sem rodinha Sim, uma música que fala dessa aventura Que é crescer Então vocês que estão em casa Papais e mamães Vovós, vovôs Peguem seus miudinhos Seus pequenininhos Aproveitem enquanto eles não crescem Porque quando eles crescerem Quando eles crescerem Vão continuar sendo os miudinhos, né? Sim A gente nasce miudinho Vai crescendo aos pouquinhos Chora, mama, faz xixi Pra depois dormir Logo, logo a gente está Começando a engatinha Mil pitocos pra apertar Como é bom trelar Miudinho 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 Tchau, galerinha. Tchau, não. Eu ainda ia fazer o miudinho. 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 Você começa miudinho dentro de você. Depois cresce. Cresce e vai ficando infinito. Enorme, magnífico. Esta aqui é tintim por tintim. É pra você, pra mim. Gente, é nós. Por isso, fique aqui dando seu tchau com seu coração, voando com o mini. Aqui é mini miudinho que vai ficar gigante. Vamos fazer, ó. É gigante. É gigante. Começa miudinho, fica mini. Depois, gigante. É gigante. É gigante. Começa miudinho, fica mini. E aí, gente, passou aqui, fica gigante. Acompanhe nossa programação, porque estaremos todos juntos nessa mandala musical. É. Sabe como? Dois, três. Miudinho. 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 Mini. Pra depois ficar gigante. Agora sim. Tchau. Tchau. Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim